Alô Macajuba, eu sou Flávio Leandro, quero dizer que estou muito feliz por estar com vocês no dia 23 de junho, fazendo um São João lindo e grandioso como é, grandiosa Macajuba. Um cheiro bem especial no coração, muita paz, felicidade e até lá. A minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte, eu se perco e você bate um gozinho de fora, o nosso amor não demora, logo acontece.